E aí galera, beleza? Vamos aí dar continuidade ao nosso, nossa revisão. Revisão de que? Revisão da sua prova. Então preste atenção aí, os outros exercícios da semana passada, sexta-feira passada, já serviu como revisão o de hoje. Serve como revisão o de sexta-feira retrasada, serve como revisão. Enfim, todos os exercícios servem como revisão. Vamos lá? Vamos para esses aqui. Mas é para vocês tentarem fazer aí, mano. Esses exercícios que eu coloquei aí no roteiro, para vocês tentarem fazer, beleza? Vem comigo. Bom, tem-se um gerador de força eletromotriz, essa palavra aqui, FEM, FEM significa força eletromotriz. Força eletromotriz 100 volts e resistência interna Rzinho igual a 2 ohm, calcule a DDP quando a corrente é zero. Seguinte pessoal, vou apagar aqui. Equação de um gerador é isso aqui. Equação de um gerador. A força eletromotriz é 100. Isso é 100. A resistência interna e a corrente. Ele quer saber a DDP, o valor de U. Então vai ficar U igual a 100 menos o Rzinho é 2. E a corrente aqui, ó, é zero. Então, ó, U é igual a 100. Porque 2 vezes zero é zero. Agora, 100 menos zero é 100. Então, o U ficou valendo, ó, de 100 volts. 100 volts. Tranquilo? Isso aqui é a equação do gerador. Guardem isso. Equação do gerador, ó. Essa foi a 2. Vamos para a 3, ó. Essa aqui foi a 1. Vamos para a 2. A 2 é o seguinte, pessoal. Um resistor de 2 ohm. Um resistor de 2 ohm. Ligado aos terminais de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volts e resistência interna 0,5 ohm. Determine a intensidade da corrente que se estabelece no circuito. Então, ó, I é igual a E, R, mais Rzinho. Que está aqui, ó, 0,5. O R é 2, mais o Rzinho. Que está aqui, ó, 0,5. Deixa eu pegar o apagador. Soma aquilo ali, 2, mais 0,5. Então, ficou, ó, 1,5 dividido por 2,5. Isso aqui é igual a 0,6 ampere. Então, outra equação que você tem que guardar, ó, é essa. Cai na sua prova, cai na sua prova, cai na sua prova. Então, você tem que saber isso aí. 3. Questão 3, ó. Por um condutor passam 500 coulombs. Então, isso aqui, ó, 500 coulombs. É a carga. No intervalo de tempo, aqui, ó, tempo, 25 segundos. Calcula a intensidade da corrente. Calcula a intensidade da corrente. E... A intensidade da corrente é a carga dividido pelo tempo. Por... A carga é 500 coulombs. E o tempo é 25 segundos. Dividindo isso aí. Dividindo 500 por 25, dá isso aqui, né? 2 vezes 5, dá 20 ampere. É o valor da intensidade da corrente. Então, ó, gravar isso, gravar isso aqui, gravar isso aqui. As 3 caem na sua prova. Vamos pra 4. Número 4. 4 resistores de valores 2 ohm. Botei 4, mas aqui só tem 3, né? Vou mudar aqui. 3. 3 resistores de valores 2 ohm, 8 ohm, 3 ohm, estão em série. Qual o valor de REC? REC significa resistor equivalente. Então, repare que aqui tá escrito, ó, em série. Coloquei essa observação na aula passada, lá no Discord. Presta atenção. Tá escrito em série. Se tiver escrito em série, você só vai somar os resistores. Quantos tiverem. Então, aqui, ó. REC. O resistor equivalente aqui, pessoal, é a soma de todos eles. É a soma de todos os resistores. 2 aqui, né? REC. Mais R. Pronto. E continua. Você vai somar quantos resistores tiverem numa associação em série. Aqui só tem 3. Então, REC. Então, ó. 2 mais 8 mais 3. Que é igual 13 ohm. Então, presta atenção se tá escrito em série na questão da prova. Então, essa aqui já foi, né? E aí, na atividade. Atividade. Fica na atividade, parceiro. Então, aqui, ó. A 5. 5. 5. A DDP nos terminais de um resistor é 50. Então, ó. D, D, P, U. 50 volts. Olha lá. 50 volts. A corrente que eu percorro é 10 ampere. Ó. Corrente. 10. Ele pede pra achar, ó. Calcule. Calcule R. Isso aqui, pessoal. É a primeira lei de ohm. Eu coloquei essa fórmula aqui na aula passada. Ó. Você quer saber o valor de R. Esse R aqui, ó. Esse R vai ser U dividido por I. Segunda lei de ohm. Então, se eu quero achar o R. R é o U dividido por I. Cortou aqui, ó. Olha lá. 5. 5 ohm. Viu? Como é que é fácil? Foi essa, hein? Vamos para 6. Vamos para 6. A 6, pessoal. Repare o que é que está escrito lá. Está escrito o quê? Dois resistores de valores 4 ohms estão em paralelo. Estão em paralelo. Aí você vai somar. Só que você vai somar fazendo a soma do inverso desses valores ali. 4 e 4. Então, em série, você soma normal em paralelo. Está escrito aqui em paralelo. Isso aqui cai na sua prova, galera. Cai na sua prova. Então, ó. Paralelo, você faz a soma dos inversos. Em série, você soma normal. Então, aqui, na 6, ó. Existor equivalente. Você faz isso, ó. Inverte. Está vendo? Inverte. Inverte e soma. Inverte e soma. Só você chegar aqui, ó. Quem é? São dois resistores iguais. Então, aqui é 4. E aqui é 4. O que fazemos quando você tem frações de mesmo denominadores? O que a gente faz? Repete o denominador. E soma os numeradores. Aqui. Somei. Tenho dois. Só que eu fiz a soma dos inversos. Não fiz a soma do inverso? Então, no final, eu tenho que fazer isso, ó. 4 sobre 2, ó. Eu tenho que inverter de novo. Que vai ser igual a 2 ohms. Olha lá. Então, a resposta, o registro equivalente, 2 ohms. Inverte e soma. Paralelo. Inverte e soma. Questão 7. Está acompanhando aí, pessoal? Uma bateria de força eletromotriz. Força eletromotriz. 6. 6 volts. 6 volts. E de resistência interna. Ó. 2 ohm. 2 ohm. É ligado a um resistor de 10 ohm. Ó. Resistor de 10 ohm. Calcule a corrente no circuito. Então, você tem a força eletromotriz, a resistência interna e o Rzinho. Aqui a equação, ó. Lei de Poulli. É R mais Rzinho. Então, ó. Cai na sua prova, pessoal. Cai na prova, ó. I igual o E6. O R. 10. 10, né? 10, né? Tá certo. E o Rzinho, 2. Olha lá. Ficou 6 dividido por 12. 6 dividido por 12. 6 dividido por 12. Deu 0,5. Isso aqui é igual a 0,5. 5 ampere. Então, ó lá. 0,5 ampere. Vamos para 8. Questão 8, pessoal. Gravou dessa forma? Agora vamos para a questão número 8. Questão número 8. Questão número 8. Deixa eu apagar aqui também. Questão número 8. Um resistor de 3 ohms. Um resistor de 3 ohms. Olha o resistor lá. 3 ohms. O I, o I, a corrente, a intensidade da corrente. 6, 6 ampere. Ele quer saber a tensão. A tensão é isso aqui, ó. Ó, o que ele quer saber. Ó. Essa bagaça aqui, ó. U. Beleza? Vamos lá. U é igual a R vezes I. U é igual a 3 vezes 6. U é igual a 18 volts. Olha lá. 18 volts. Viu, pessoal? Como é que é fácil isso aí? A prova de vocês, tá? Vocês vão ter que marcar lá. É baseado nisso que eu tenho falado aqui, tá? Essas provas que eu estou batendo aqui, sempre na mesma tecla. Vocês vão precisar pra fazer a prova lá. Beleza? Tranquilo? Então, me despeço de vocês. Até a próxima. Beleza? Tchau. Tchau.